Música Hello meus queridos e queridas, e aí tudo bom? Hoje tem a volta do quadro comentando mais sobre o CD Ó que criatividade E conta aí um pouco mais de como surgiu os CDs antigos do Rosa de Sarão em ordem cronológica É bom falar que é em ordem cronológica que aí a pessoa entende né Não fica perguntando Tony, como é que você vai falar do horizonte vivo distante? Não vai falar do agora e o eterno não? Calma que tudo vai chegar na sua devida hora Se você não viu os outros vídeos dessa nossa série aqui do canal Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição O CD que vamos falar hoje é o Olhando de Frente Na verdade ele não é bem um CD, ele é mais um EP Mas antes de começar a explicar, deixa eu convidar os rosarianos do Rio de Janeiro Pro show que vai acontecer no dia 15 de maio no Teatro Bradesco às 9 horas Tá chegando hein Os ingressos já estão à venda e você pode comprar pela internet O link pra você comprar vai estar aqui embaixo também na descrição Agora sim a gente pode começar o Conhecendo Mais do CD Olhando de Frente Muita coisa tinha acontecido depois de dois anos do lançamento do CD Angústia Suprema O Rosa se tornou uma banda bem mais expressiva Que acabava desempenhando o papel de ícone no Heavy Metal Católico O que foi muito bom pois esse estilo musical acabou se consolidando dentro da igreja Mas embora todos da banda gostassem de ouvir e tocar esse estilo Algo deixava os rapazes assim meio sem jeito dentro desse movimento que tava surgindo Sabe o que era? Eles não eram metaleiros E não, metaleiro não é a pessoa que trabalha com metal Certa forma gostavam sim de ouvir Heavy Metal Mas também curtiam outros gêneros dentro do Rock Porém o som que o Rosa fazia ajudou a atrair muitos metaleiros pra dentro da igreja Mesmo a banda não se enquadrando nesse estilo Acabou que surgiu também o movimento de Rock Católico Porém esse movimento acabou cometendo muitos erros Até por serem jovens e com pouca maturidade O efeito que isso teve foi que os líderes da renovação carismática católica Ficaram bolados Totalmente revolts E não viam o Rock com bons olhos Nessa fase também muitas pessoas se levantaram contra o Rosa e contra todo esse movimento Aí meu amigo, lascou de vez A situação já tinha tomado uma proporção muito maior da intenção inicial Que era apenas evangelizar através de um som que eles gostavam E assim conseguir levar a palavra de Deus a um grupo excluído de jovens Então tipo, não era pra defender um estilo musical Era pra defender a verdade do evangelho Além disso o Rosa sempre teve essa sede de mudar Isso a gente pode analisar que acontece até hoje O CD do Rosa de Saron nunca é igual ao outro O que de fato é uma coisa muito boa Eles já nessa época já estavam pensando em fazer algo novo Eles já estavam assim cansados do próprio som que eles faziam Se fosse pra resumir esse momento em uma só frase Eu diria que eles estavam deslocados, desgastados e entediados Mas por outro lado eles também não eram nem loucos de deixar tudo acabar assim Do nada Eles pensavam muito no que eles tinham construído Nas pessoas, na força das músicas Aí quem apareceu pra ajudar? Isso mesmo, Gegé Gegé foi lá e deu uma bela de uma ajudada Mostrou pra banda que tinha pessoas capacitadas e talentosas No meio do heavy metal católico E que sim, eram capazes de seguir esse estilo com maestria E o Rosa poderia ir, ó, navegar por outros mares Então a partir desse monte de sentimentos Acabou surgindo o CD Olhando de Frente Como eu disse agora há pouco O Rosa tem essa sede de mudança já há muito tempo Então nessa época a banda já queria testar novas sonoridades Novas levadas Na letra eles queriam ir mais fundo ainda na subjetividade Tipo, por exemplo, se a zoeira não tem limites Eles queriam ali, ó, no máximo do limite da subjetividade Isso mesmo sabendo que a música deles ainda era alvo de preconceito Por causa da religiosidade E de uma certa forma ainda tinham dificuldade de penetrar justamente No público que eles queriam atingir E nessa altura do campeonato O Eduardo Botolato, que era o antigo tecladista do Rosa Já tinha saído da banda pela segunda vez Mas isso não impediu dele participar gravando os teclados do CD Aí o Rosa de Saron criou uma estratégia Escreveram duas músicas novas bem diferentes de tudo que eles já tinham feito antes Se for um propôr para o Heraldo Matos Isso, aquele da banda Anjos de Resgate A infeliz ideia de em vez de lançar um CD novo cheio de música Uma inovação Que era o quê? Um EP Que é um formato bastante utilizado no mercado americano Que leva apenas duas a três músicas e apenas isso Ah, é pra você que quer entender exatamente o que significa EP Significa Extendedly... Extendedly Play Play, Play Extendedly Play, Play A ideia que eles queriam passar é que a banda tinha uma nova cara Um novo jeito Aí como o Heraldo Matos acreditou sempre na loucura da banda Ele acabou embarcando nessa Boa, Heraldo! Tá mandando bem Mandou show Agora tu se superou, hein? Boa, muito boa! Quando eu disse infeliz ideia Eu não tô me referindo à qualidade musical do CD Aliás, foi a partir dele que o Rogério Feltrem conseguiu identificar o tipo de som O tipo de música que ele gostaria de fazer Mas no meio do caminho tinha uma preda Era, preda E no meio da preda tinha um caminho Que foi o resultado comercial O CD não foi muito bem aceito E o motivo disso foi o formato Vamos entender esse negócio direito Ele foi feito pra ser vendido a um preço baixo Porém, olha a esperteza dos lojistas Eles compravam barato da gravadora E acabavam vendendo a um preço de CD normal nas lojas É, até porque nessa época não existia Deezer, Spotify, iTunes, Google Play Quer dizer, os caras, num jeito bem malandramente Queriam faturar Só que eles não pensaram que esse trabalho do Rosa de Saron Tinha um caráter, acima de tudo, promocional Até porque, para pra pensar Quem vai pagar um preço de um CD normal Em um CD que tem apenas 3 músicas? Palmas para a esperteza dos lojistas Palmas, palmas, palmas Ah, os nomes das músicas que tinham nesse trabalho do Rosa de Saron era Mesmo assim, olhando de frente, né Que dá um nome ao CD E diante da Cruz versão remix Ele foi lançado como edição especial, limitado Mas mesmo assim, custou a vender Mas até que pra banda o trabalho conseguiu superar as expectativas Pois nas duas músicas inéditas, mais a regravação Eles tiveram a oportunidade de experimentar 3 tipos de sons diferentes E o público do Rosa, na época, que era grande parte formado por metaleiros Acabou recebendo bem esse projeto Olhando de frente, era nesse sentido mesmo, sabe? De encarando, tendo coragem E essa expressão representava bem o que a banda queria passar com esse trabalho novo Tão ousado e inovador Na capa, eles também cometeram um erro estratégico Oh, Rosa, até você tá errando, hein? Boa! O Rogério, o Tielão e o Eduardo trabalhavam juntos em um escritório de publicidade Pra quem não sabe dessa informação O Rogério Feltrinha é formado em publicidade e propaganda na PUC Aí o Tielão, na época, chegou a criar vários modelos de capa e tudo mais Mas a gravadora, que era a CodeMuk, acabou não aprovando Quer dizer, ferrou! Porque a data já tava marcada pro lançamento E tinha um certo limite de tempo, sabe? Pra você mandar pra gráfica Chegou o último dia de prazo e a banda não tinha se decidido ainda Que capa iria colocar? Quer dizer, não sou só eu que também é indeciso É o Rosa de Saru também Aí já na última hora, você entende onde tirar a inspiração? O Tielão finalmente fez a capa do Olhando de Frente E assim, ela não tem muito significado Era mais a vontade de rouper com velho, com tradicional Só que eles tiraram o logotipo da banda e não colocaram a rosa na capa Dois detalhes que eles assumiam como um erro Tanto que eles voltaram a utilizar posteriormente no CD depois do inverno Só pra constar, hein? É o próximo CD dessa nossa série aqui no canal Nessa tentativa ainda de reparar esse erro Eles voltaram com o logotipo e a rosa na nova edição desse CD Que depois de ficar 7 anos fora dos catálogos Foi reprogramado pra ser lançado em 2008 Especialmente por causa das comemorações de 20 anos do Rosa de Saru Então essa é a história do CD Olhando de Frente Ou do EP Olhando de Frente Eu não vou entrar muito no detalhe dos significados das músicas Porém, quem conhece o canal da Vibe Rosa Ariana Sabe que a gente tem um quadro aqui Onde a gente conta a história das músicas do Rosa de Saru Porém, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especial Só comentando e falando sobre essas músicas desse trabalho do Rosa Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa ideia Comenta também o que vocês acharam do vídeo de hoje Aproveita também pra deixar aquele like que ajuda assim demais na divulgação Aproveita também pra se inscrever no canal da Vibe Rosariana Pra você não perder nenhuma atualização de conteúdo novo Então eu vou me despedindo Muito rock, fé e poesia na sua vida E lembre-se sempre que nós ainda estamos juntos aqui E lembre-se sempre que nós estamos juntos aqui E aí 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 E aí